A Fórmula 1 volta a correr nesse fim de semana, em Zandvo, é o grande prêmio da Holanda, a 13ª etapa de um campeonato que até domingo passado vinha sendo exemplar. Domingo passado houve aquele vexame do grande prêmio da Bélgica e a Fórmula 1 daqui pra frente vai correr atrás do prejuízo, precisa recuperar a sua boa imagem. Talvez Zandvo seja o lugar ideal. É uma pista antiga, mas que foi reformada. Ela tem 4.259 metros e 14 curvas. Dessas 14 curvas, as que vão chamar mais atenção nesse fim de semana são a 3 e a 14. A 14 é a última delas. Ambas receberam inclinação muito forte, 18 graus, equivalente aos circuitos ovais. Uma inclinação que permite aos pilotos andar muito mais rápido do que poderiam se essa curva fosse plana. Chegou-se até a cogitar de se abrir a asa DRS antes mesmo da entrada da curva 14, a curva da entrada da reta. Com isso, os pilotos ganhariam um trecho maior de asa aberta e facilitaria a ultrapassagem, porque a reta não é das maiores. Tem apenas 700 metros, mas a FIA, com todos os seus cuidados, achou que não. A asa só vai ser aberta quando os carros já estiverem na reta. Com isso, diminuem as chances de ultrapassagem. A melhor delas é na curva 1, a curva Tarzan. Mas a defesa de posição nessa curva é muito fácil. O piloto que vier à frente pode se colocar no meio ou por dentro da pista, e quem vem atrás vai ter que tentar por fora. Outro ponto é a freada da curva 11, depois da segunda zona de DRS. A curva que vai chamar mais atenção vai ser a 3, que também é um grampo, mas com ótima sobre inclinação. Tem uma freada forte na entrada, depois os pilotos percorrem toda a curva por cima, pela área mais externa e de pé no fundo. Aí vem uma sequência de 4 ou 5 curvas de altíssima velocidade, onde ninguém também vai ultrapassar ninguém. Mas é uma pista bastante interessante. E é a terra de Max Verstappen, que agora está apenas 3 pontos atrás de Lewis Hamilton. Até agora, não dá para dizer que a pista favoreça a Red Bull de Verstappen ou ao motor Mercedes de Lewis Hamilton. Vamos dar uma olhada numa volta virtual nessa pista com Romain Rojard. Here we go in Zondvoort, last corner, very important in qualifying to get very early on throttle. They have added some banking here since 2007. DRS here. I'm going to go in turn one, which is named Tarzan, Tarzan Corner. It's sort of an up-in, but super, actually super open. Big curb on exit. Okay, we're going to my favorite part of the circuit. Turn two, we're going to see we're going to carry a lot of speed through here. That's going to push us here. And then there's a big braking here. That corner has been changed. It's no camber. It's camber now. It wasn't in the past. And it's super important to get a good exit here. Because look at that back straight. It doesn't, it's not that straight, but it's super fast through here. And now we're going to go into the double right corner. Up the crest here. Car gets light. You turn in. Make sure you take the apex on that first right corner. Then you open a little bit again the entry. Second super fast right hand side corner. And as soon as you finish, you start braking with G-forces onto that long right here. Open on exit. Into that airpin again. Super open airpin here. Very important to get a good exit. Second DRS zone. Onto DRS. And here we are at the chicane. Big braking. Big getting side curb. Second party. In real life, it's a bit banged. They've changed the inside curb. Where we used to be able to put two wheels there. Not anymore. And onto the last corner. Into the sandbar. A bit too much curb here. And that corner banged so you can follow the car. For you. I can't open it. It's reduces. Amém. Amém. Amém.